E salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Tega no Flau no Zutruba Vocês estão Tega? Eu estou Tega da Manteiga, graças a Deus, na paz de Cristo Eu sou o David Marcos, jogo Teguin, esse aqui é o canal Tega no Flau Vamos que bora, continua a nossa saga de Digimon World 4, a gente derrotou o Apocari Mon E agora a gente tem que liberar Dryland, pra isso a gente tem que ir lá falar com o Funimon Que no momento que a gente estiver falando com o Funimon, parece que um vírus vai se instaurar na cidade Na cidade principal aqui, eu não sei a origem do vírus, eu não sei o porquê que acontece desse vírus Porque eu não sei inglês, eu sei muito mal português, mal falado, mal dizido E é isso, a gente vem aqui falar com o Funimon e nesse momento um vírus vai afetar a cidade Oh my gosh, e agora? E pra você que acompanha e gosta de acompanhar lives, também não esquece que a gente faz live na Twitch e no Facebook É só procurar lá, Tega no Flau, na Twitch e no Facebook Twitch.tv barra Tega no Flau, fb.gg barra Tega no Flau, só procurar nós E também tem no Tico Teco, pode procurar a gente lá no Tico Teco Então aqui ó, você volta depois de pegar a chave do Funimon E o que que você vai fazer? Você tem que primeiramente Se eu não me engano Ir na Shopping Área Pra poder liberar os três computadores Da Shopping Área Ou é? Não, eu acho que é na Terminal Área, perdão Tem que lembrar, a gente tem que lembrar, calma aí Faz muito tempo que eu joguei Eu sei quem é um dos dois Vamos na Central Área Primeiro eu acho que na Central Área Ativa o computador E ativa a porta da Shopping Área Vamos ver, vamos ver Inclusive nessa parte que a gente tá indo agora Vai ser a localização de alguns Digi Elves de SideQuest E logo logo a gente vai começar a fazer SideQuest Se eu não me engano esses dois aqui são de SideQuest Então ó, a gente vem aqui no canto Continua seguindo o rumo Vários Digimons aqui, como vocês podem ver E aqui a gente ativa o computador É isso mesmo, ativamos o computador aqui Beleza, aqui a gente ativou a porta Da Shopping Área Aí pra isso a gente tem que voltar agora Não precisa voltar pra Terminal Área Aqui na Não precisa voltar pra Central Área Aqui na Terminal Área Tem uma passagem direta Pro Pro Shopping Que é por aqui, ó Na frente do banco Que a gente passa por aquele cara do Appraisal Keeper Que ele Identifica itens Vou aproveitar que eu tenho alguns itens aqui pra vender Já vou vender logo, gente Beleza Vamos continuar A gente tem que subir a escadinha na frente do Do cara que vende chips Tá vendo, é o cara que vende chips Sobe a escadinha Esse cara aqui, ó É o cara que a gente pode dar dinheiro pra ele Pra ele aprimorar a loja dele Mas não pode agora porque a gente tá com Ah, pode sim, mil bits, ó É isso Eu achava que era cinco mil Então é só você vir aqui e dar mil bits pra ele E agora na próxima vez que a gente voltar aqui Agora não vai dar pra falar pra ele Ele vai falar que tá criando os itens E aí é só a gente voltar aqui depois E aqui a gente fala com esse Interage com esse computador aqui Ele vai abrir a porta Não precisa falar com aquela mulher ali É só entrar nesse portal Pra área de segurança E aqui na área de segurança A gente tem que ativar três computadores Que não é esse Nem esse É esse ali Tem uma ordem, né Eu acho que agora é embaixo É isso mesmo Embaixo E agora a gente vai Liberar o Seraphimon Que tava Sei lá Confinado Não sei dizer Pronto E ele vai Expurgar O vírus Do Digi World Do mundo Digimon E aí a gente vai pra Dryland E vai fazer A nossa primeira Dungeon Em Dryland Meus queridos Aqui a gente não perde tempo não, tá E é isso O vírus estopou E agora o Seraphimon Tá do lado do Ophanimon Agora nós temos dois líderes Eu acho que o Seraphimon Manda mais do que o Ophanimon Não Não tenho certeza A gente fala com o Ophanimon agora Acho que agora é só ir pra Dryland Vamos ver Vamos ver Descemos Voltamos aqui pro lobby E é isso Beleza Agora é só a gente vir aqui Que vai aparecer O Ato 2 E é isso Liberamos o Ato 2 De Digimon World 4 Meus queridos Então vambora Pro nosso Ato 2 E aqui a gente começa Agora a A fazer A gente terminou 25% do jogo Agora a gente vai fazer Do 26% Aos 50% Do jogo Isso que eu digo Em questão de zerar o game Não No 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 que se refere A fazer sidequests Não, tá Aqui eu vou bater Nos bichos Só por Eita Os bichos Estão defendendo Estão defendendo Bastante Ali pra baixo Tem uma área de farm Que a gente pode fazer Mas eu não vou fazer farm Gente Seria bom fazer Mas eu não vou fazer Ó Bastante itens Isso aqui é bom Porque A gente precisa Pra vender Agora a gente arrebenta Os caras aqui Aqui tem baú Não 45 de XP Uma XP Zinha boa Tá Beleza A ver se vai cair Algum item Nada Esse dinossauro É uma praga Esse dinossauro É uma praga Tá Ele é demais Ele é uma praga Toma 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 Vagabundo É bom Um manda magia Nos outros Então toma magia Então seu vagabundo Beleza A gente continua descendo Apareceu mais dois Mumimons No próximo capítulo A gente faz um farm A gente faz um farm Rapaziada A gente vai fazendo farm Não um farm A gente faz só até Destruir o O totem A gente vai jogar Pra destruir o totem A gente não vai Ficar resetando o farm Não Que aí A gente farmando Até antes De destruir o totem Eu ensino Pra vocês Como é que funciona Pra você farmar Filho da mãe Cara É mano Eu preciso upar Pra Só tô com cinco Itens de cura Tá Deu merda Deu merda Vai ficar aí Vai ficar aí Eu acho que o O mapa é pra cá É ali Eu não vou lutar Com aquele dinossauro Não Dinossauro do mal Tô quase o pano Pro level 11 Taca peste Faltando speed Tá batendo esses bichos Beleza Aqui é a nossa Primeira dungeon Do ato 2 Garela Primeira dungeon Do ato 2 Garela Aqui A gente fica Com ataque básico Mais lento Se eu não me engano Eu não tenho certeza A gente tá com um debuff Que eu não sei o que que é Um curse Aparece aqui No L2 Mas eu não sei o que que é Tá Não me perguntem Pois eu realmente Não faço ideia Do que seja Esse debuff Mas é um debuff A gente fica Mais fraco Nitidamente Quando a gente tenta Bater nos bichos A gente bate mais devagar A gente Erra bastante golpe E é isso Vamos embora A gente começa a enfrentar Nossas múmias Tem umas partes Que as múmias são Eu não sei se são infinitas Porque eu nunca fiquei Batendo nelas Full time né Porque tem o totem Pra destruir delas Mas eu não destruo Eu não fico Farmando elas não Porque são Monstros ruins de farmar né Bem ruins de farmar Então eu destruo Logo o totem delas Aí eu já mostro Pra vocês Onde tá os totems Vamos aqui pra esquerda Primeiro Provavelmente vai ter Botão aqui Botão do outro lado Pra ver a porta É isso Vem pra cá Cara Essas múmias Estão me dando trabalho Tô tendo que curar muito Por isso que as vezes Farmar é bom Porque a gente Fica muito fraco Pros mapas seguintes Eu tava muito forte No mapa anterior Mas em compensação Eu tô muito fraco No mapa atual né A gente vai do outro lado Agora ativar O outro botão O que eu vou fazer Eu vou passar direto por ela Porque aí ela vai se juntar Com as outras duas Que eu acho que vai nascer duas aqui É E ela não se juntou É isso É no fim Ela se juntou sim Economizemos One time more Beleza Upamos Muito bom Muito bom Muito bom Isso aí dá um up legal Na Na nossa gameplay No nível 12 A gente ganha uma habilidade nova Mas é uma habilidade de buff Se eu não me engano Que é a habilidade de speed Ó Aqui esses bichos Eu nunca fiquei até o fim A princípio eles são infinitos Aí a gente tem que destruir isso aqui Pra que eles acabem E as portas se abram tá Fora isso As portas não se abrem Não vale a pena você usar o chip de fogo No mapa de Dryland Porque O fogo Bufa As múmias Você viu que a múmia tava pegando fogo É porque ela passou por esse bagulho aqui E começou a pegar fogo Se você der Ataques de fogo nela Ela vai pegar fogo E ela fica buffada Ela te dá mais dano E É isso Então não vale a pena você usar o chip de fogo Por isso que eu acho o chip de fogo Um dos piores itens Porém no terceiro Ato No ato 3 A gente precisa de um chip de fogo na bag Porque tem umas portas lá Que só abrem Se você queimar elas Aí as vezes é bom você ter um Digimon Que seja de fogo Que aí você não precisa carregar esse chip de fogo Tá ligado Mas enfim É só você andar com um chipzinho de fogo na bag E quando precisar Você dá uma porrada de fogo no No bagulho lá Beleza Tem uns lugares Que tem umas passagens secretas Mas eu acho que esse aqui não é um deles É, esse aqui não é um deles Ai Para de me bater Cara 3 mil de XP Se cada um tá dando 50 Vou precisar de 20 Pra mil, né Preciso de 20 Então vou precisar de 60 monstros 60 monstros Não vou nem Que isso, cara Esse bicho da moca Ah, um moca pesado Olha isso Aí é nesse momento aqui Que um chip de drenar a vida Pode ajudar Mas se a gente tivesse a magia de vida Já seria perfeito Só que a gente não tem pra ter Ela tem que estar no level 21 Ou 22 Eu não lembro Ele tá num level aí, cara Que é acima do 20 E abaixo do 25 Creio eu Eu esqueci da minha vida, gente Já volto Vamos dar aquela serelada Bom, eu acho que aqui a gente já tá chegando, né Estamos chegando Ó, a gente tá com 3.400 de XP pro próximo level Vamos ver aqui se a gente não recupera mesmo Pega o nosso diamante memorial Eu lembro que a gente tava faltando 3.000 Pra conseguir Cara, que desgraça, mano Esses bichos batem muito Ó, tamo com 3.300 A gente vem aqui A gente vem aqui Raiz e disc Blau Aí aqui a gente recuperou Nosso dinheiro E também a nossa XP Tá vendo? 3.300 foi pra 3.000 Que era o que tava faltando Naquela hora Bom, vambora Vou dar continuidade aqui Não vou me atentar mais A minha vida Não vou dar mole Porque o que eu fiz Foi literalmente Dar muito mole ali Cara Mas esses bichos estão chatos, tá Estão defendendo muito, velho Olha isso Cara Caraca É isso Eu quase morri de novo Maluco Tá vendo? Por que que você não pode Usar o ataque giratório Ou o ataque Especial Esse Ataque carregado Tá vendo? Não dá Os bichos são muito rápidos Olha isso Não dá, mano Não dá É ataque básico, mano O jogo é ataque básico Full E é isso Foca no ataque básico Que você ganha mais Quero de vida Só tô com cinco potes de vida Não, tô com seis Seis potes de vida Ai Tô precisando de vida, cara É pra cá? É Tentou me dar um tiro Não conseguiu E aqui a gente vai pro Dois F Caraca, bicho Caraca, bicho Cara, lembrando Que pra você não ter Tanta dificuldade Como eu tô tendo Aqui pra matar as múmias Você pode Farmar Né? Você poderia ter farmado Antes de vir aqui É que eu não fui lá Farmar Eu tô querendo realmente Dar um speed push Esse bicho aqui é chato Ele Você tem que bater nele Do lado de cá Por quê? Porque quando a gente Bate muito nele Ele vai Ele fica querendo Ir lá no vaso Beber água de vaso Pra ficar bufado Aí ele fica muito forte Além dele aumentar Os atributos dele Ele aumenta o dano Do tiro Do tiro Do tiro De dark dele Que ele fica muito chato Muito chato Sério Fica um porra Esse bicho Ele já bate muito E quando ele bebe Água do vaso Ele bate mais ainda E dá um dano Do caraca E ele anda mais rápido Ele fica bufado Literalmente Quando ele bebe Água de vaso Ele fica doidão Papai Então Tem que matar o corno Logo antes que o corno Beba água do vaso Ó Isso aqui cura tudo Beleza Ah Eu lembrei desse mapa A gente tem que abrir Até lá embaixo E depois vir pelo outro lado Caraca Agora vai ser chato Vou focar um Nossa Cara Que chatice Ai Para Não consegui Ele vai vir bufado Ele vai vir bufado Puto Ó Ele dá mais tiro Tá vendo Rápido Ele anda mais rápido Ele é muito chato Olha isso Filho da mãe Meu Deus Mano Cara Quase morri E tá acabando Meus potes de vida Ai Ai É muito rápido Cara Que isso Velho Vagabundo Tem que matar Esses bichos rápido Esses bichos são muito chatos Velho Tá vendo Não pode deixar ele beber água de vaso Não mano Se deixar ele beber água de vaso Tu vai sofrer Tu vai penar Vai penar Vai penar Vai penar Vai 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 penar Não é possível Não é possível Eles não param de defender Nossa senhora Minha speed tá um lixo E a gente tá usando um chip de speed Tá Olha isso Mas não para não Filho Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe O que que tem pra cá Nossa Quase morri de bobeira Não sei o que que tem pra cá não Vamos continuar aqui pra ver Ok Vamos Vamos Agora é a vez de vocês sofrerem comigo Vem Tome Vagabundo Ih Tá nascendo mais bicho Será que tem um totem ali? Eu tô achando que tem um totem aqui Se tem Cacete Que chatice Cara Tem um totem Falei? Me deixa passar Cara Meu Deus Isso aqui dá dano em um bicho só Não vale a pena não A gente tem que evoluir o nosso ataque Nosso ataque mágico Pra Pegar outra habilidade né Tem uma habilidade de Que dá dano em área Seria bom Seus vagabundos Home Mano Tô ficando sem Só tenho mais dois tipos de cura Dois Bagulhos de cura Eu vou dar uma segurada Não tô quase upando Falta muito pra upar Mas vou dar uma segurada Muito bagulho de mana Tá vendo? Não era pra cá Cara Meu Deus Não era pra cá Eu tô ficando Ah Eu vou Vou morrer Ih Tinha um Botão ali Eu tô perdido Tá Eu tô perdido Eu tô perdido Ui Eu tô perdido Eu tô perdido Eu tô perdido E eu não vou voltar Lá pra cima Pra curar não Ó Aqui Tem um totem Deve ter Eu acho que tem um totem Aqui do outro lado Aí vai vir um vagabundo Aqui Olha isso Ele defendeu duas vezes seguidas Tá Derrubei ele Então a gente passa direto E derrota o totem Tome Vagabundo E a gente tá dando 40 de dano Toda hora neles né Não era pra dar 40 de dano Era pra estar dando Só 70 Olha isso 40 Sai Tome Tome Ai Tome Só no kiteback Só no kite Ó Tome Beleza Beleza Cara Eu vou tentar segurar Essa vida Não vai dar Eu ia tentar segurar A vida Mas não deu O bom é que a gente Recuperou esse Esse Essa pílula Que a gente gastou Agora né Tá com 3 pílulas De vida só Gente Aqui a gente abriu E aí Vai Deu merda né Aí apelaram Apelaram Esse bicho aqui 4 4 Bebedor de água De merda Aí não dá 2 Já foi Muito difícil Ah Filha da mãe Vagabundo Derrubar ele no chão É fácil Todos Querendo 1 já foi Agora aqui Aqui Toma Eu ganhei um de técnica De magia Vocês viram Um de técnica De blast Pra upar Essa skill Se eu não me engano Ah não morre Tô pouco dano Eu tenho que ter Uns 300 de técnica Dela É difícil De upar Essa skill Nossa Passou no meio Fiz gol Não Aqui galera Vai ter que ser assim Vai ter que ser Na maciota Não Em só dá pra Olha isso Olha que vagabundo É um vagabundo Um vagabundo Vamos continuar descendo Um botão Dois botões Três botões Aí o terceiro botão Era a armadilha A gente quer essa armadilha mesmo A gente quer Pegar XP A gente quer upar No próximo nível A gente vai ganhar Uma skill de buff Pelo menos Beleza Quanto falta pra upar 1300 Ainda falta Matar 20 20 26 monstros Ainda Tá maluco Aí ó Mais bagulho de vida A gente tá precisando A gente tá com quantos? 4 Já melhorou O que que é isso aqui? Ih O que é isso, cara? A gente tem que vir pra cá Pra eles não conseguirem Ir pro vaso Eu tenho que curar, mano Eu vou ter que curar Porque eles vão me bater muito Olha que filha da mãe Olha que desgraçado Aquele ali foi de base Olha só, mano Eu tava com 300 de vida Ele já me arrebentou Eu não vou Não vou curar ainda Eu vou dar uma segurada O bicho tá me arrebentando, filho Eu acho que é aqui pra cima O que que tem aqui? Chegamos no boss Ih, chegamos no boss Oh, coisa linda Chegamos no boss É isso, gente Ah, deixa eu me ajeitar Agora vambora Vambora que a gente chegou no boss No scoogway Nossa, esse bicho é chato demais, cara Não dá pra chegar perto dele Por causa disso aí Tem que tomar cuidado Ele usa Ele solta um míssil Cara, ele vai ter que ser só na magia Porque ele solta um míssil chato E não dá pra chegar perto dele Pra bater nele Porque ele fica soltando esse fogo Fogo Essa aura de fogo Vagabundo Nossa, mano Pouquíssimo dano, né 19, 20 Muito baixo Mas aqui a gente arrancou quase a metade da vida dele E é isso, mano É abusar desse ataque A gente podia tá com a pistola também Mas a pistola é ruim pra acertar Melhor usar a habilidade aqui de De coisa Até porque A gente precisa upar, né Ela Que pra upar tem que usar É melhor upar ela Do que upar a shot pistol Ó Ó Nossa Tomei muito dano Cai Falta pouco, gente Falta pouco, rapaziada Nossa, errei Tome Ih, acabou Vou no ataque básico A diferença Um ataque básico correspondia a 3 skills mesmo Que minha skill tá dando 19 de dano 19, 20 Meu ataque básico tá dando 68 E aí a gente pegou aqui a chave Do Skull Raymon A gente pega tudo que a gente pode E, cara Basicamente é isso Terminamos aqui Antes de encerrar A gente vai lá na No shopping Vender tudo que a gente pegou Tá Antes de encerrar o vídeo Vamos com calma Sem pressa E é isso, cara Não esquece Que se você gosta de acompanhar lives Acompanha a gente na Twitch No Facebook Twitch.tv.teganuflau Ou Fb.gg Barra Teganuflau Pode botar lá na barra de pesquisa Teganuflau Que você vai encontrar Teganuflau é um nome bem único E você vai conseguir encontrar A nossa página Tanto na Twitch Quanto no Facebook E você também pode Seguir a gente No Tico Teco E no Instagram No Instagram Teganuflau E no Tico Teco Você pode pesquisar lá Teganuflau Com dois i Porque eu acho que eu criei Um perfil Teganuflau E não lembrava Mais a senha E aí eu tive que criar outro E teve que ser Teganuflau Com dois u É É, cara Se eu arrumar algum Brave Core Com um slot Eu vou pegar Mas agora não E pra lá não tem mais nada Ah, vamos ver lá O cara Se ele já colocou Alguma coisa na loja Esse maluco aqui A gente tem que sempre vir aqui Tá, gente Ou você dá o dinheiro pra ele Ó, ele tá precisando de 5 mil Agora pra upar Só que não faz isso agora Se você fizer Você não vai conseguir comprar nada Esse Filter Board É muito importante Pra Pro terceiro mapa Não precisa comprar agora Não tem necessidade Ele não é um subslot Bom Pelo menos eu não acho Tá Dá pra usar ele Dá Mas eu não acho Porque diminui muito O nosso Coisa Mas tipo Aumenta a defesa Aumenta a vida Aumenta o ataque Seria bom usar? Seria Ele aumenta todas as resistências Também Mas É, cara Eu vou comprar Porque é barato Eu vou comprar Dá pra usar ele No lugar do que a gente tá usando E agora eu vou doar pra ele Já os 5 mil Aqui, ó Donate E aí eu já vou doar pra ele 5 mil Que é pra ele Opa, loja Pronto Doamos os 5 mil pra ele E ele vai agora Fazer novas pesquisas De itens E aí você consegue Renovar os itens dele Direto ali Então é bom você Tá sempre fazendo isso, tá? Eu já vou equipar aqui O Filter Board Eu não gosto muito dele Tem item melhor Pra usar, tá, gente? Mas é porque a gente tá com Itens tão fracos No início Que o Filter Board Acaba sendo melhor E é isso, cara Passamos 3 levels Nesse Nesse save, ó A gente tava level 8 Agora a gente tá no 11 Muito bom, muito bom, muito bom Rapaziada Valeu de coração Fiquem na paz de Cristo Um abração E até o próximo episódio Que a gente vai fazer A segunda dungeon Do nosso Digimon World 4 saga Fica na paz aí Flau, 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 flau Tega na manteiga É nóis Tamo junto, não lhe junto Ride to fly No P2P2Fly E até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E assim ficou pronto.